E hoje eu vou dar uma mostrada aqui numa coisa que só VIP 3 pra cima consegue fazer Que são essas invocações aqui ó, essas invocações aqui em cima que fica brilhando, no caso eu posso fazer 31 Só se você conseguir chegar aí no VIP 3 E aí é um dos motivos que a galera, deixa eu fazer uma invocação rapidinha grátis aqui, porque essa bolinha vermelha tá me incomodando E um dos motivos que a galera chega no VIP 3 né, é exatamente pra desbloquear isso aqui Fora que a gente ganha sim um pouquinho mais de ouro, de fragmentos, a gente sempre ganha um pouco a mais do que a galera que não é VIP A gente ganha um pouco, não é tão assim, mas é sim ajuda No caso do VIP 3, como eu falei, ele desbloqueia a convocação heroica, que é o que a gente vai fazer agora Eu vou fazer todas ali com vocês aí, eu tô precisando fazer um fantoche, fazer um fantoche já, tô precisando fazer um food né E aí eu vou pegar aqueles 31 lá pra gente fazer esse food Na fonte do desejo eu faço a mais, eu faço 10 né, a quantidade portátil máxima aumenta em 20 Isso aqui é maravilhoso Isso aqui é esse espaço aqui ó, que a gente tem ó, certo? Que eu tenho 320 ó Então conforme você vai desbloqueando os VIPs né, você vai ganhando mais 20 de espaços Poxa, isso ajuda muito O ouro da mão de Midas é 60% a mais, então ou seja, eu ganho mais ouro sim Ganho mais experiência, mais gold, spirit Na taverna eu faço 7 né E aí o extra gemas, então o tempo, batalha automática, mais 8 Então tem sim muitos benefícios em se tornar um VIP, conforme você vai se tornando VIP eles vão aumentando, certo? Eu já tô no VIP 4, não vou conseguir passar do VIP 4, eu acho que eu vou, minha conta nunca mais vai sair do VIP 4 Quem sabe eu não ganho na Mega Sena né Mas aí essa aqui, esses são meus bônus ó, 45, 7, 150, 12, 30 ó, esse 30 aqui me ajudou demais Se eu conseguir com o VIP 5, eu vou desbloquear mais 30 E aqui vai pra 200, 16 Então toda vez que vai aumentando os benefícios do VIP, vai tendo esses benefícios diários Mesmo eu sendo VIP 4, eu acho desnecessário Eu acho que VIP 3 tá perfeito, não tem necessidade de passar de VIP 3 Você que decidiu e gostou do jogo e pensa assim Cara, eu acho que eu não vou parar de jogar Porque mesmo que você jogue outros jogos, que é o meu caso, eu jogo muitos outros jogos Eu sempre tenho ido, porque com 15 minutos de jogo, todo dia você dá uma brincada Tem uma comunidade bem interativa, temos grupos, temos Discord, tem grupo no Facebook Então é bem legal cara, tô fazendo os vídeos, então tem assim vídeos no YouTube Então cara, decidiu que vai continuar jogando, não tem problema não Dá um jeito aí de colocar você em VIP 3, mesmo que demore aí Todo mês faz uma comprinha básica e tal Depois que você chegar no VIP 3, tá maravilhoso, não precisa passar disso O fundo de joias, ó, comprei, o fundo de joias vai te dar 500 de experiência Maravilhoso Esses dois aqui já te atingem, atingem, né, mil No caso aqui, ó, você poderia pegar o sênior privilégio, né, vai te dar 750 E você pode fazer uma outra compra futuramente aí, desses 250 Esse aqui tá com preço caro pra mim Na época eu lembro que eu paguei bem mais barato Então a pessoa que não comprou ainda, eu sei que esse preço tá bem reduzido E também temos essas joias aqui, ó Na época minha não vendia essas roxas não Quando eu virei VIP 3, eles vendiam essa, né E foi assim que eu consegui comprar minha primeira cópia B Eu lembro que eu acho que eu comprei essa primeira aqui E ela tava numa promoção, assim, não de preço Mas ela tava numa promoção que ela me dava mais joias do que 100 Deu mais ou menos pra entender Eu lembro que eu fiz essa compra aqui E eu consegui, é, consegui completar o evento que eu tava fazendo E eu também consegui, é, os cristais necessários pra fazer a compra de uma cópia B Como eu disse, na época eu tava vendendo essas, né Isso faz muito tempo, tem vídeo meu, acho, comprando isso aqui Eu vou até dar uma olhada, ó, que eu vou tentar relembrar aí É sempre bom a nostalgia do tempo passado Tem isso aqui também que é novo, dá mil Mas, cara, eu acho assim que tem que esperar uma promoção ou um evento pra gastar dinheiro Ah, eu quero virar VIP 3, vai, compra agora não Porque tem muito evento que conforme você for gastando ou obtendo ponto VIP Você vai ter vantagem, então espera evento pra virar VIP Agora, nesse exato momento, ó Se eu obter 240, eu ia obter esses recursos aqui, ó Essas moedas, isso aqui Ah, tá, lembrei Eu consegui 500 pontos VIPs, 300 pedras Não fui comprando pedra não, realmente Foi fazendo um evento que dava pedras ao obter ponto VIP Eu acho que foi assim que eu comprei o fundo de joias Acho que esse fundo aqui, ó, que dá 500 de experiência Foi isso que eu fiz Eu comprei o fundo e ganhei de recompensa aqueles cristais pra comprar a minha cópia B Porque com esses 500 de experiência, eu pego o fundo de joias lá Vou encher, pegar todas as joias que estavam disponíveis no momento Com as joias eu ia completar o evento E ainda ia ganhar essas pedras aqui pra comprar uma cópia B Então foi mais ou menos isso aí que houve Então espera evento pra fazer compras Mas eu posso jogar na moral sem fazer compra nenhuma? Pode, cara Você pode fazer, tem contas aí no nível 400 e pouco Muito mais forte que a minha Sem VIP nenhum Então o VIP não é obrigatório não O VIP é mais exatamente essa situação aqui, ó Esses 31 aqui, ó Isso aqui é muito legal, cara Porque eu tô precisando de um food agora Tô querendo fazer um food Aí eu venho aqui, clico em cima Aí ele vai invocar um herói de 5 estrelas O que acontece? Eu não tenho certeza A minha dúvida é Vem heróis de luz e trevas? Mesmo sendo heróis ruins Será que vem heróis de luz e trevas aqui? Já fiz 3 invocações já, ó Vamos ver se vem heróis de luz e trevas Uma valquíria Cara, tá vindo uns heróis até interessantes pra fazer food de 10 estrelas, ó Esses heróis são bons Porque vários... eles... Tipo, rainha, olha aí, ó Bom pra mim fazer despertar da alma É um herói da transcendência Esse cara não é interessante Essa Margarete eu ganho muitas Então é boa Porque eu preciso de 5 cópias pra fazer um food de 10 estrelas Eu acho que não vem luz e trevas aqui dentro, não Dominador Meu primeiro herói de 5 estrelas foi um Dominador Lembro que eu pensava que ele era um cara incrível Que eu ia usar ele e deixar ele mais forte E tal, ia ser meu herói principal Descobri que o Dominador não prestava Fiquei triste É bem da hora o design do Dominador Também não entendia nada do jogo nessa época Nessa época eu não entendia nada, 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 nada E hoje entendo pouco Antes eu não entendia nada E agora eu entendo um pouquinho Bem, eu tô ganhando Valkyria Valkyria é... 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 é boa Porque eu tenho... eu precisava de 2 cópias da Valkyria Pra fazer um food de 10 O Ed, que assim mesmo tinha 4 Com esse que eu ganhei agora, eu tenho 5 Como eu disse, a minha intenção era fazer... era fazer... food, né? Era fazer um herói de 10 estrelas aí Pra usar ele Então eram mais ou menos essas cópias que eu queria Pra juntar aí Vamos lá Se viesse tudo da mesma facção, melhor ainda Já precisou 30 heróis da mesma facção? Mas cara, não vem luz e trevas Isso é muito ruim Então mesmo você tá no VIP 3 Desbloqueando isso aqui, ó Você não vai conseguir obter É... heróis de luz e trevas aqui dentro Vocês perceberam que também não veio nenhum herói novo? Nada, né? Nenhuma Beth Nenhuma... Helena Helena... E olha que ela nem é tão atual assim Mas não veio heróis novos Só veio heróis antigos Então eu acho que isso aqui tá bem desatualizado, ó Poderiam mudar isso aqui e atualizar Colocar luz e trevas também, né? Colocar os heróis novos Olha o outro dominador aqui, ó Não é que o design é da hora, mano? Caveirão com machadão, mano É da hora E aí o dominador cadáver Vamos ver mais um aqui Eu nem precisava apertar o Q Eu podia ficar clicando direto aqui O Lutz Cara, o Lutz é interessante, né? Ele é a foto do app do meu smartphone lá Ou seja, o Lutz é a cara O rosto do Idle Só que eles não atualizaram Eles atualizam ali Foto de fundo atualiza tudo Mas o Lutz ainda tá lá Será que futuramente o Lutz vai virar um transcendente, hein? Já pensou? Ia ser da hora se eles fizessem alguns heróis antigos transcendentes Então é isso aí, galera Virar VIP 3 aí pra pegar esses recursos que nem eu peguei agora Acabei de pegar 31 cópias Isso vai me ajudar muito Eu vou poder fazer agora o meu foodzinho que eu tava precisando de 10 estrelas Galera, não esquece de me seguir Vou ficando por aqui, tá bom? Eu só quero agradecer vocês que me assistiram até agora Queria só mostrar pra vocês aí um pouco sobre o VIP E o meu despertar E tirar essa dúvida, né? Que cópias vinham aqui dentro? Agora que vocês viram o vídeo junto comigo Dá pra saber o que é que vem aqui, tá? Valeu, galera E até a próxima